Música Música A gente já escutava muito falar do prosa, pelos artistas que vinham, alguns que a gente tem uma ligação muito forte. Então pra gente era um querer, era um sonho estar aqui. Música A gente está lançando o segundo CD de um banda aqui e estamos muito felizes, assim, porque o perfil do festival é um perfil muito próximo do que a gente faz, né? Essa coisa da música popular, né? Então, assim, a música brasileira. Então pra nós está sendo uma oportunidade muito feliz a gente poder estar lançando o nosso segundo CD aqui. Música Música Saímos várias vezes no Carnaval de Goiânia, abrindo o Carnaval, Goiás e outra cidade. E pra gente estar aqui no Proda Sonora é uma grande satisfação, nunca tinha tocado aqui. Um trabalho maravilhoso, fiquei encantado com o tamanho do trabalho, né? Música Eu sou o Chico Corrêa, eu venho da Paraíba e é a segunda vez que eu participo do Proda Sonora. É um festival que eu acho muito interessante e a construção que ele tem feito de público e esse cuidado com a cultura popular e com a contemporaneidade. Eu acho que vida longa a prosa. Música Minha gente, meu nome é Jéssica Caetano, eu sou artista popular, sou do Alto Sertão do Pajéu. Vim aqui hoje no Proda Sonora dar uns gritos, fazer um armunganga mais Chico Corrêa. E Jefferson Leito Rabbequeira que acompanhou a gente e foi bonito, foi aprumado. Pense numa satisfação, viu, Dona Maria, fazer parte desse movimento hoje aqui, Proda Sonora. É um evento muito lindo, um festival que realmente abrange várias linguagens, várias identidades. E o que eu acho bonito é trazer a gente lá do Nordeste e fazer essa conexão, acho essa ponte muito importante. E foi bonito demais, a galera se jogou, a gente fez o baile moderno hoje aqui, né, uns eletro-coco, uns negócios, uma ensambada, muita rabeca. O povo chega a se espaiô, Dona Maria, foi bonito, né. Vou chamar agora, meu amigo, já é fim, com sua rabeca. Chega aí, poeta. Bora esquentar. Meu nome é Jefferson Leite, sou de Fortaleza, Ceará, moro aqui em Goiânia já tem um tempinho. E apresentei hoje com o baile moderno, com Chico Corrêa e Jéssica Caetano, foi uma belezura, nós fizemos baile moderno. Moderno é esse flerte do tradicional, da raiz, com essas tecnologias, essas coisas que estão agora na nossa mão e flertando com as coisas antigas, com o que está dentro da gente, com o que tem nas raízes. Isso é modernagem pura. Eu vou no abraço, meu pão, que na minha rua, eu compro a corvo na lua, eu vou do lado e só... Já aqui, Simão, isso foi Dona Clara Bela que te ensinou. Que, que, que... Foi nada, meu. Que, que cê sabe, cê também viu. Eu tava brincando ali fora. Foi nada. Foi sim! Foi sim! Foi sim! Foi sim! Cadê os pais dessas crianças fofoqueiras? Levanta a mão, se reconheçam! Reboração! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Um, dois, três, sobe o chão, vai Não basta só cantar, né? É importante tocar, é importante abraçar, olhar no olho, trocar uma ideia E esse ambiente, esse espaço pôde proporcionar isso, calor humano, tá perto das pessoas, poder olhar nos olhos e interagir junto, foi lindo, foi sem dúvida uma das minhas melhores apresentações Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau